Bom dia, bom dia! Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e toda a sua família. Chegamos aí a mais um final de semana. Hoje é sábado, 14ª semana do Tempo Comum. Você que está chegando pela primeira vez, muito, mas muito obrigado de coração. Esse nosso canal a gente evangeliza, todos os dias a gente oferece o Diário de Fé, que é a leitura do Evangelho, a meditação, a bênção da água. Assim a gente começa o nosso dia motivado, cheio de esperança e de luz, e acima de tudo sabendo o que a Igreja está celebrando a cada dia. Hoje também, minha gente, sábado, você sabe que todo sábado é o sábado com Nossa Senhora. Mas além de Nossa Senhora, nós temos um santo, São Boaventura, italiano, batizado com o nome de João Fidanza. Era filho de um médico, percebeu logo que não queria seguir a profissão do pai. Segundo uma lenda, que também explicaria a adoção do seu nome religioso, o encontro com São Francisco de Assis teria sido decisivo em sua vida. De fato, quando era criança, o santo o curou de uma doença grave, e fazendo o sinal da cruz em sua testa, exclamou, Oh, Boaventura! Aos 18 anos, foi estudar em Paris, onde entrou para a ordem dos frades menores. Ao concluir seus estudos, em 1253, tornou-se professor, e por esta via santificou-se ao explicar os mistérios divinos. Assim, conseguiu a licença para ensinar teologia. Adotando a vida franciscana, tornou-se fiel a ela até o fim. Boaventura, com o título de doutor seráfico e Tomás, como o grande doutor angélico, sua contribuição para a doutrina teológica foi muito importante. Partindo, antes de tudo, do pensamento de Santo Agostinho, expressou a necessidade de submeter a filosofia à teologia, uma vez que o objetivo desta última teologia é Deus. Assim, a filosofia poderia apenas ajudar na busca humana de Deus, levando o homem de volta à sua dimensão interior, alma, para reconduzir a Deus. Boaventura faleceu em 1274. Então, no dia de São Boaventura, que tal abrirmos o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu Senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beuzebú, quanto mais os seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizeio à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos, a cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, O Mestre Jesus procura, com vários ditos, animar seus seguidores e livrá-los do medo diante das incompreensões da sociedade. Temos a mesma missão de Jesus e as consequências da sua missão são também nossas consequências. Estamos atados aos riscos do seguimento de Cristo e, ao mesmo tempo, vivemos nas mãos do Pai, que zela até pelos passarinhos. Ele nos acompanha em todos os nossos passos, nos conhece profundamente até os detalhes de nossa vida e abraça carinhosamente a criação inteira. As palavras de Jesus no texto de hoje nos revelam que a pertença à igreja ou à comunidade não significa refúgio seguro e proteção contra as perseguições. Pertencer à família de Jesus significa ter fé nele e manifestá-la com a vida mais do que com as palavras. Envergonhar-se dele significa excluir-se de sua família e negar a filiação divina. Então, que no dia de hoje possamos dar esse ato de fé e nos aproximarmos ainda mais de Jesus. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme esse copo d'água porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia que te apresentamos esse copo d'água tão limpo, tão puro, essa água tão transparente como tem que ser a nossa vida, que é essa busca diária da santidade. Agora pedimos, Senhor, sobre ela, sobre todos nós, uma bênção especial e que ao tomar dessa água, cada filho e cada filha que nos acompanha, seja o portador dessa tua bênção divina e que acima de tudo essa bênção traga muita paz, a serenidade, a fortaleza, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e o pedido que eu vou pedir para você hoje, o favor que eu peço para você hoje, compartilhe esse vídeo. Nos ajude a evangelizar. Deus abençoe. Deus abençoe você e o pedido que eu vou pedir para você hoje.